Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de matemática do nono ano. E hoje nós estudaremos as funções. Teremos uma olhada em produto cartesiano, relação binária, função, função do primeiro grau e função do segundo grau. Produto cartesiano. Dados os conjuntos A e B, chamamos de produto cartesiano de A por B o novo conjunto formado por todos os pares ordenados tornados 1 a 1. Então A por B é igual 1 e 3. Eu vejo que há uma relação. Essas setinhas vermelhas e azuis vão criar uma relação entre os dois conjuntos. Essa relação é chamada de produto cartesiano, certo? E é isso que vai dar origem, lá na frente, o que nós chamamos de função. Então, se eu tenho aqui um conjunto A formado por dois elementos, 1 e 2, e um conjunto B formado por três elementos, 3, 5 e 7. Eles são independentes entre si. Antes eles não tinham nenhum tipo de relação, mas agora nós temos o produto cartesiano, que vai ser essa relação entre os dois conjuntos. Eu tenho o 1 se relacionando, formando um par cartesiano com 3, um par com 5 e um par com 7. Da mesma forma o 2. Então, qual foi o subconjunto que eu construí aqui? Qual é o meu produto cartesiano? 1 e 3 é um ponto cartesiano, um par cartesiano, 1 e 5, 1 e 7. 2 e 3, 2 e 5, 2 e 7. Isso aqui é o produto cartesiano de dois conjuntos independentes. Uma relação binária. Agora, considerando que tem dois conjuntos, A e B. Chamamos de relação binária de A e B qualquer subconjunto do agora do produto cartesiano, certo? São conceitos importantes porque quando nós estudamos função e vamos compreender toda a formação do gráfico, nós temos que saber dessas propriedades. Então, eu sei que o produto cartesiano é uma relação entre dois conjuntos independentes. E a relação binária é um subconjunto do produto cartesiano. Então, no caso, qual seria o meu produto cartesiano aqui? 1 e 3, 2 e 3, 2 e 4, 3 e 5, 4 e 5. É o meu produto cartesiano. Aí, eu faço um subconjunto de A e B, por exemplo, 2, 3, 2, 4. Que subconjunto é esse? É o subconjunto do elemento 2, certo? Ele está se relacionando com 3 e com 4. Então, esse aqui é um subconjunto do elemento 2 do produto cartesiano de A e B. Da mesma forma ocorre com os outros. Aqui é um subconjunto de 1. O 1 só se relaciona com 3. Então, o subconjunto dele vai ser apenas um par cartesiano, com quem ele se relaciona. Aqui, o subconjunto de 3. O 3 se relaciona com 1 e com 2. Então, 1, 3, 2, 3. É uma relação binária. Função. Dados dois conjuntos A e B, função é uma lei que faz corresponder a cada elemento do conjunto A um elemento do conjunto B. Isso é importante, porque não adianta que todo o conjunto B esteja fazendo relações e o A tenha algum faltando. Se o A estiver com algum faltando, não é função. Porque a prioridade aqui é que o A esteja sendo preenchido. Que ele faça relações com o conjunto B. Por que isso? Porque o conjunto A é chamado de domínio da função. Ou seja, ele representa o X, a parte importante que vai se relacionar com outras variáveis. E o B é o contradomínio. Ele apenas recebe as ligações, né? Então, se eu tenho aqui 1, 2 e 3. Todos estão relacionados? Não falta ninguém no A? Isso é uma função. Ah, mas está faltando no conjunto Y ali. Certo. Mas não deixa de ser uma função. Porque para que seja uma função, a regra é que o conjunto A esteja completo. Então, da mesma forma aqui. Quando se relacionou com todos, ambos estão completos. Certo. Mas por que eu sei que é uma função? Porque o A está seguindo a regrinha de ter suas ligações. E lá ocorre da mesma forma. Então, nós, X e Y são as variáveis independente e dependente respectivamente. E nós representamos uma função por F de X. Então, o valor numérico de uma função. Digamos que a função F de X é igual a X ao quadrado. Certo. E aí, eu te dou alguns valores. E eu quero que você me dê o resultado desses valores através de um gráfico. Um gráfico ali de produto cartesiano. Como eu vou resolver isso? Eu sei que o conjunto A, ele é responsável em me dar o valor do X. E eu sei que a minha função é X ao quadrado. Então, eu só preciso substituir. Ali, no primeiro caso, qual é o primeiro número do conjunto A? 1. Então, vai ser uma função de F por 1. Substituindo aqui. Eu sei que 1 vai ser igual a 1 ao quadrado. Porque na X ao quadrado, eu substituo. Que é igual a 1. E eu vou fazer isso com todos os outros. Certo? Vou colocar aqui. Se é uma função de Fx em 2. 2 elevado a 2, 4. 3 elevado a 2, 9. 4 elevado a 2, 16. E é assim que eu vou descobrir o contradomínio da minha relação binária, do meu produto cartesiano. É através do cálculo da função. Eu vou substituir os valores de A para descobrir os valores de B seguindo a ordem da função. Que nesse caso aqui é X ao quadrado. Lembrando que F de 2 é diferente de F de X igual a 2. Certo? F de 2 é para você substituir o valor de X na função. Como eu fiz aqui em cima. O F de 1, que é o componente aqui do grupo A, ele vai substituir o X para me dar um resultado. Certo? Agora, o F de X igual a 2 vai te pedir para calcular o X de forma que o resultado seja 2. Por exemplo, eu te dou uma função F de X igual a X ao quadrado menos 4. Essa aqui é a minha função. E eu quero que o resultado de F de X seja igual a 2. Então, eu vou igualar para que aquele resultado, aquela função tenha o resultado de 2. X ao quadrado menos 4 tem que ser igual a 2. Certo? Antes, ele não era igualado a nada. A partir do momento que eu falo que F de X é igual a 2, eu igualo a 2. Aí, resolvendo aqui, X ao quadrado vai ser igual a 6, porque o 4 vai vir para cá positivo, e 4 mais 2 igual a 6. E eu vou levantar tudo isso à raiz. E à raiz de 6. Certo? X é igual à raiz de 6. Esse é o resultado. Função do primeiro grau, ou também chamada de função afim. É a função em que vai ser organizada a seguinte forma. Eu vou ter AX mais B. Certo? Não preciso de um elemento CD. É formado apenas por AX mais B. Sendo A o coeficiente angular e B o linear. Quem vai possuir a incógnita aqui é o angular. Certo? E elevado à primeira potência. Certo? Apenas a incógnita. E o A precisa ser diferente de zero. Se o A for igual a zero, o zero vai multiplicar o X e o X vai sumir. Deixa de ser uma função. Porque a função é o cálculo de uma equação com a incógnita. Então, o A tem que ser diferente de zero. Um exemplo. Uma corrida de táxi custa o preço da bandeirada mais determinado preço por quilômetro rodado. Se a bandeirada custa R$3,20 e o quilômetro rodado custa R$1,50, que função expressa essa situação? Então, o cálculo de função do primeiro grau vai aparecer em situações em que você vai ter um valor fixo e um valor a ser multiplicado. Mas, para que você possa descobrir o valor a ser multiplicado, é aí que entra a incógnita. E, pelo fato de aparecer o incógnito, se transforma em uma função do primeiro grau. Então, eu sei que o valor fixo, ou seja, a pessoa sem sair do lugar, ela entrou no táxi, pode não ter rodado um quilômetro ainda, mas ela vai ter que pagar aqueles R$3,20, certo? Porque é o valor fixo para qualquer distância que você for. Então, eu tenho que Y é igual a R$3,20. Esse valor fixo aqui está representando o B, que é aquele coeficiente linear. mais 1,50 por quilômetro rodado. Mas você não sabe quantos quilômetros a pessoa vai rodar. Aí que entra a incógnita. Então, dependendo da quantidade, eu vou saber o valor. Mas, enquanto eu não sei, 1,50 vezes X, certo? Então, isso aqui é a construção de uma função do primeiro grau. Onde Y é o preço da corrida. Quando eu resolver isso aqui, eu vou ter o preço que a pessoa pagou. R$3,20 é a bandeirada, ou seja, o valor fixo. A, B, e 1,50, que multiplica a quantidade de quilômetro rodado, representado por X. Como construir o gráfico da função afim? Lembre-se que é sempre uma reta. Portanto, basta obtermos dois pontos, X e Y, para determiná-la. Aqui. A nossa função, quando você resolve a função do primeiro grau, e você tem os resultados, ela pode se apresentar de três formas diferentes no gráfico. Se A for maior que zero, ou seja, o valor de A for positivo, ela vai ser crescente, certo? Se o valor de A for menor que zero, um valor negativo, ela é decrescente. E se A for igual a zero, ela é constante, ela deixa de ser uma função. Porque, como eu disse, se A tiver o valor de zero, você exclui a incógnita e deixa de ser uma função. Então, é constante. Aqui, na função F de X igual a X mais 1, vemos que, para X igual a 1, Y é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Por quê? Eu substituí. Eu tenho que Y, que é F de X, a gente colocou a incógnita para facilitar, é igual a X, eu estou dizendo que X aqui é 1, 1 mais 1 é igual a 2. Então, eu já vou ter o valor da minha equação. Eu sei que, quando estiver valendo 1 em X, vai valer 2 em Y. Para X igual a 2, faço a mesma substituição, 2 mais 1, 3. Meus pontos 2 e 3. Então, eu sei que, quando X for 2, Y vai ser 3. Para X igual a 3, 3 mais 1, 4. Pontos 3 e 4. Então, eu sei que, quando X for 3, Y é 4. Eu vou criar esses quadrados, deixando sempre no centro, onde eles se encontram, eles se ligam, e vou passar uma reta. Por que a minha reta ali, ela é crescente? Porque o meu A é positivo, certo? Ele é maior que zero. Quando não tem nada na frente do X, nós subentendemos que existe um 1 ali, e 1 é positivo. Então, ela é crescente. Agora, a função do segundo grau. Ou função quadrática. Agora, nós já vamos ter o elemento C, que antes não tínhamos. O coeficiente linear, agora vai possuir uma incógnita. E o coeficiente angular, agora vai estar elevado, a sua incógnita vai estar elevada ao quadrado. A continua a mesma regrinha. Tem que ser diferente de zero, para que exista uma função do segundo grau. porque se A for igual a zero, nós teremos uma função do primeiro grau. Então, representação gráfica. É sempre uma parábola. É sempre uma curva. Enquanto a função do primeiro grau é uma reta, na do segundo grau, agora nós temos uma parábola. E ela depende do valor de delta. Então, aqui a gente tem mais ou menos como ocorre na construção de uma parábola. Quando o delta for menor que zero, a parábola não corta o eixo x. Então, a gente tem ali, no último quadrinho, delta menor que zero, você vê que é uma parábola flutuante. Ela não corta nem o eixo y, nem o x. O eixo x. Portanto, a função não apresenta raízes reais, porque as raízes reais são os pontos em que a parábola corta o eixo x. Então, aqui, pontos em que ela corta são as raízes. Tá? Agora, se A for maior que zero, ou seja, se A for positivo, a concavidade é para cima. Para cima. A positivo, a concavidade é para cima. E A negativo, para baixo. Então, antes de resolver toda a função do segundo grau, a gente já tem que estar ciente dessas duas regras. Você tem que observar o valor de delta e o valor de A antes de construir a parábola da sua função. Então, para construir um gráfico da função quadrática, representamos os pares ordenados x e y no plano cartesiano e traçamos a parábola que passa por esses pontos. Ali. O plano cartesiano é essa subsecção do x, do eixo x e do eixo y. Certo? E você vai desenhar ali a sua parábola de acordo com os valores que você encontrar resolvendo a função do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Você vai encontrar duas raízes reais e são elas que você vai traçar no eixo x. É isso, gente. Ó, é importante resolver questões porque matemática só se aprende resolvendo questões. Então, é bom que vocês resolvam questões diferentes, questões de gráficos e principalmente teoria. Porque função, por mais que você tenha que resolver questão, a teoria é muito importante. O valor de delta, o valor de A, qual a importância de B, certo? Porque é uma função crescente, decrescente. Tudo bem? A nossa aulinha foi toda tirada do Caderno do Futuro de Matemática do nono ano. Espero que vocês tenham entendido. Sucesso nos estudos e até a próxima.